Ó, vamos falar aqui de quem vai envelhecer muito de estresse. Eu não tenho estresse nenhum não, mas tem gente que, olha, vai passar muito estresse. São bolsominions e bolsonaristas aí. A casa vai cair. Olha, segunda-feira assume Paulo Gustavo Goné como procurador-geral da República. Mostrei aqui ontem como ele e o Alexandre de Moraes se elogiaram muito, estão fechados assim pra prender a corda bolsonarista. Agora a gira e poca vai piar e vai piar muito. Fiquei até surpreso da burrice dos bolsonaristas de aprovarem o Goné aí. Teve 65 votos aprovados, quer dizer, só 16 senadores não votaram nele. Por quê? Porque eles estavam focados em tentar não aprovar o Flávio Dino, não conseguiram, fracassaram, e esqueceram do Goné, esqueceram que é o Goné quem vai pedir a prisão de todo mundo. Porque pro Alexandre decretar a prisão, alguém tem que pedir, e é o Goné que vai pedir. Pois bem, o que aconteceu? Olha, primeiro, vamos falar aqui de um patriotário que vai se lindar ao lado. Tem o senhor Luiz Gornelas, nome de fascista também não importa muito, Luiz Antônio Dornelas. Este senhor resolveu ali ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Lula e o Alexandre de Moraes, dizendo que ele seria um homem bomba. Quem não viu, vá no vídeo aí de ontem, que tá muito engraçado. Tem dois minutos aí de discurso do cara. Ele fala um minuto ali, vou ser um homem bomba, eu vou explodir o STF, o Lula e o Alexandre de Moraes são aí de facções criminosas, tudo mais, tal. Aí, quando você pensa, pô, agora ele vai aliviar um pouco? Não, ele repete tudo e ainda vai além e fala que se precisar ele explode, ele abraça o Alexandre de Moraes e explode com ele e tudo mais. Mas, pois bem, eu falei, esse cara vai preso, mas ele vai preso muito em breve. Eu fiz lá no Twitter, outros influenciadores fizeram lá no Twitter, pedindo pra todo mundo marcar o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Então não pense que a assessoria dos dois não viram, porque às vezes tem 5 mil notificações lá pra assessoria do Alexandre de Moraes de gente marcando ele. Não, tem como não ver. Pois bem, aí o que aconteceu? Ele ficou com medo, porque falaram, cara, você vai preso, você é burro, você vai preso. Você quer explodir, vai lá e explode, mas não avisa antes, que você vai ser preso. E ele ainda falou que se ele ficar 20 anos na papuda não tem problema, que ele já tem 50 e tantos anos, pode ficar lá até os 70 anos na papuda. Vida do cara deve estar ruim pra ele preferir ir preso. Pois bem, eis que se arrependeu, se arrependeu o patriotário. Antes de falar aí do Geyer, da Júlia Mamata, Júlia Mamata que quer me prender e de outros aí, vou te mostrar aqui o patriotário que resolveu pedir desculpas pro Alexandre de Moraes. Só que a desculpa dele saiu pior que o primeiro vídeo. Não vai se salvar da jaula isso aí, viu? Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, patriota. Vou acelerar aqui o vídeo, que esse cara vai falar devagar. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, patriota. Bom dia, povo brasileiro. Eu tô vindo aqui me redimir de desculpas, gente, porque eu falei um monte de coisas, né, em relação ao nosso presidente da república, em relação ao ministro Flávio Dino, que hoje é o nosso ministro do STF. Eu falei uma série de coisas. Às vezes você tá tenso, porque vivemos um momento tão, assim, tanto transtorno, né, transtorno no dia a dia, transtorno na política do país, transtorno, nós estamos vendo, né, o mercado parado, tudo isso, e isso acaba mexendo com a sua cabeça. Então eu tô aqui, sabe, gente? Vim aqui hoje, dia 14, no mês 12 do ano de 2023, seis, exatamente seis horas e 54 minutos, né, decidir, pedir desculpa, pedir desculpa por tudo que eu falei, sabe, eu falei pro presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, era isso, era aquilo, sabe, que o ministro era isso, era aquilo. Não, o presidente da república não é, não é, ele não é honesto, ele não é íntegro, ele não é homem, ele não é patriota. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é nada disso. Tanto cabe ao ministro Flávio Dino, eu tô pedindo desculpa a vocês, tá? Perdão, perdão, vocês não são nada disso. Vocês não são íntegros, vocês não são honestos, vocês não são patriota, vocês não são pessoas, tá de caráter, tá? Tá aqui, tá desfeito, tá legal, gente? Um abraço aí, bom dia pra todo mundo. O cara piorou. Ele piorou. Eu pensei, pô, ele vai pedir desculpa e dizer, olha, vocês não são nada disso, vocês não são traficantes, não são, é, não é uma narca ou ditadura, igual eu falei. Não, ele falou, vocês não são honestos, não são íntegro. E não pediu desculpa pelo que realmente falou, ou seja, tá mantendo aquilo. Vai pra jaula. Mas não tenha dúvidas que vai pra jaula. Eu lembro, em 2021 ainda, eu lembro de um bolsonarista que ameaçou matar o Lula, a Glaze, o Freixo, e aí ele citou nominalmente oito ministros, oito ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí eu fiz um vídeo no mesmo dia, mostrei o vídeo dele, falei, esse cara vai pra jaula, e ainda é burro, esqueceu de citar o Dias Toffoli, né, ele citou como se... Ele citou todos que não são bolsonaristas e esqueceu do Dias Toffoli. Eu falei, é, ou ele gosta do Toffoli por algum motivo, né. Aí o cara fez um vídeo no dia seguinte, também, seis da manhã, igual esse aí, seis da manhã, num parque em que ele me cita, fala que você, Tiago, ele não fala meu nome, ele fala, você aí que tá debochando, que falou que eu esqueci o Dias Toffoli, você vai ser o meu pré-treino, e depois eu vou pegar os outros aí. O Dias Toffoli também, eu vou matar ele. Ele gravou isso seis da manhã e publicou. Sete e meia já tava preso. Ficou um ano e meio preso, tá bom? Um ano e meio preso. Foi solto agora, em outubro, tá? Ó, esse aí também é capaz que fique um tempo preso. Olha, a Polícia Federal falou que tinha uma célula do terrorista no Brasil. Encontramos, encontramos o terrorista. Pois bem, esse aí vai acabar em Jaulado, só que tem outros que também vão acabar em Jaulados. Vou mostrar aqui a foto deles pra você saber quem são. Pois bem, estes aqui foram aos Estados Unidos, ó. Tá aqui, alguns mais conhecidos aí, Eduardo Bolsonaro, Júlia Mamata, Gustavo Geier, tá ali o Ramagem, tá o... Se eu não me engano, esse aqui é o neto de ditador, que nem é parlamentar. Então, aqui, alguns outros. Foram aos Estados Unidos, parlamentares brasileiros, em missão oficial, o que indica que eles vão pedir reembolso de hotéis e passagens, que foi com dinheiro público. Ok, eles foram em missão oficial pra falar que o Brasil é uma narcoditadura e tudo mais. Ok, eu vi. Eu, olha, fiquei... Denunciei aqui. Eu denunciei nas outras redes sociais. Outras pessoas também denunciaram. E eu não vi nada saindo na imprensa sobre alguma denúncia formal feita contra eles. Eu fico pasmo. Pasmo, pô. Não tem um parlamentar de esquerda pra usar a sua assessoria jurídica que é grátis, paga com dinheiro público pra chegar e fazer uma notícia crime contra esses caras? Pois bem, aí eu falei com o Léo Bastos da TV Repensar, ele faz várias notícias aí, notícia crime, notícia de fato, ao Ministério Público sobre coisas de bolsonaristas. Inclusive, o processo contra o Gustavo Geyer, que ele vai cair nas mãos do Flávio Dino, já era da Rosa Weber, cairá nas mãos do Flávio Dino em fevereiro, que é um por racismo, foi denunciado no Twitter pelo Vinícius Betiol, e aí o Léo Bastos fez a notícia crime. E aí, já chegou no STF, vai chegar nas mãos do Flávio Dino, e o Geyer vai acabar preso e caçado. Eu vi como funciona. Nenhum parlamentar de esquerda fez, ó. Eu falei, o Léo Bastos fez, então você pode ver. Eu, o Vinícius e o Léo Bastos já fazemos mais aí que muitos deputados aí juntos, viu? Sem verba. Pois bem, o Léo Bastos também fez a notícia de fato, não podia falar, ó, tem um crime, que a gente não sabe o que falaram, tem ali as falas dos deputados, mas a gente não sabe exatamente o que foi dito, se foi com dinheiro público, se não foi, enfim, tem que ser investigado. Então ele fez uma notícia de fato contra esses parlamentares todos, por terem ido aos Estados Unidos, em missão oficial, cometer crime de lesa pátria, falar que o Brasil é uma narco-ditadura, atacar o Supremo Tribunal Federal, atacar as urnas, as instituições, enfim. Eis que recebemos aí essa semana o andamento. Sempre que é recebido, o andamento tá um pouquinho, alguns dias atrasado, viu? Então é normal. O último despacho foi no dia 5 de dezembro, 4 de dezembro, tá? Então, a notícia de fato foi feita no dia 16, 17 de novembro, aí no dia 23 de novembro, eu vou mostrar aqui o andamento, e aí tem uma parte muito legal que eu vou te mostrar, e você vai falar, eita, Tiago, ferrou pra todo mundo. Então, tá aqui o andamento, você vê que dia, dia 23 foi recebido aqui, núcleo criminal extrajudicial da PRDF, a Procuradoria da República de Distrito Federal, aí movimentado para gabinete do Procurador da República, aí, gabinete recebido pelo gabinete do Procurador da República, aí dia 28, movimentado para assessoria de expediente, e aí já chegou na PGR, tá? Isso aqui no dia 28. Então vê que foi feita a denúncia, em poucos dias, em menos de 10 dias, já tava na PGR. Tá bom. Aí da PGR foi pra assessoria criminal extrajudicial, ou seja, PGR era uma notícia de fato, não era uma notícia crime. A PGR, no dia 28, recebeu, e no mesmo dia 28, três horas depois, veja aqui, três horas depois, já mandou pra assessoria criminal, falou, tem crime aqui. Chegou lá no dia 29. No dia 4, chegou ao Supremo Tribunal Federal, e lá vai sortear um relator, pra investigação, tá? Será que cai no Flávio Dino? Ai, 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 que delícia. Pois bem, olha só, agora veja o que aconteceu. Foi uma notícia de fato, tem aqui o número na notícia de fato, tudo mais, notícia de fato, não noticiamos crime. Quem viu crime foi a Procuradoria Geral da República, agora a melhor parte, assunto, peculato. Não fui eu que coloquei, nem escrevemos peculato ali na negócio, não foi o Léo Bastos também, falei com ele. Então tá no STF por peculato, peculato é roubo de dinheiro público, tá? Então eles já vão ser investigados aí, na Procuradoria Geral da República, o Goné assume segunda-feira. Vamos sortear um relator, essas coisas demoram, tá? Nossa, Tiago, vai, vamos prendê-los agora. Não, calma, calma, demora, demora. Ai, se cai no Flávio Dino. Ai, 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 pode cair também no Gilmar, no Alexandre, no Zanin, no Toffoli. Calma, a coisa vai ficar feia, pra esse pessoal aí. Ó, peço aí sua inscrição no canal, também inscreva-se lá no canal do Léo Bastos, que ele tá indo pra cima de todo mundo. Falou!